Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre a Chevrolet S10 2025 e a Fiat Titano 2025. A Chevrolet S10 2025 chega nas versões Z71, LTZ e High Country e pode ser comprada nas cores Cinza Moz, Azul Eclipse, Branco Summit, Cinza Topazio, Prata Cherk, Preto Ouro Negro ou Vermelho. A Fiat Titano 2025 chega nas versões Endurance, Vulcano e Ranch e pode ser comprada nas cores Branco Ambiente, Preto Carbon, Vermelho Tramonto ou Prata Bilete. A Chevrolet S10 2025 chega com motor 2.8. É um turbo compressor de 4 cilindros com 207 cavalos de potência e 52 kgfm de torque. Este motor faz em média 9,5 km por litro na cidade e 11,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. A Fiat Titano 2025 chega com motor 2.2. É um turbo compressor diesel de 4 cilindros com 180 cavalos de potência e 40,7 kgfm de torque. Faz em média 8,5 km por litro na cidade e 9,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 175 km por hora. Tem uma autonomia de 736 km. As medidas da Chevrolet S10 2025 são comprimento 5,40 m, entre eixos 3,9 m, largura 1,87 m, altura 1,83 m, tem um tanque de combustível para 76 litros e a capacidade da caçamba é para 1,061 litros, carga útil 1,049 kg. Vem com freios a tambor na traseira, rodas de 18 polegadas, transmissão automática de 8 marchas, tração 4x4, direção elétrica. As medidas da Fiat Titano 2025 são comprimento 5,33 m, entre eixos 3,18 m, largura 1,96 m, altura 1,85 m, tem um tanque de combustível. Para 80 litros e a capacidade da caçamba é para 1,109 litros, carga útil 1,020 kg, altura mínima do solo 235 mm. Vem com freios a tambor na traseira, rodas podem ser de 17 ou 18 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 6 velocidades ou uma automática de 6 marchas. Direção com assistência hidráulica, tração 4x4. Os principais itens de série é da Chevrolet S10 2025, versão High Country, são freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, alarme antifurto perimétrico, câmera traseira para manobra, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidade, farol de LED, faróis com refletor duplo, faróis de neblina, faróis com regulagem de altura, luz traseira de neblina, repetidores laterais de luz de direção, luz de condução de una, travamento central das portas, controle automático de descida, desembaçador do vidro traseiro, alerta de colisão frontal, isofix, alerta de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de pressão de pneus, sensor de estacionamento dianteiro, sensor de estacionamento traseiro, assistente de farol alto, alerta de mudança de faixa, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, chamada de assistência de emergência, assistência de recuperação veicular, ar-condicionado automático, ar-quente, banco do motorista com ajuste de altura, apoio de braço para o motorista, apoio de braço central no banco traseiro, ajuste do volante em altura e profundidade, cinto de segurança com ajuste de altura, bancos com revestimento em couro, banco do motorista com ajuste elétrico, limitador de velocidade, controle automático de velocidade, controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros, faróis com acendimento automático, limpador do parabrisa automático, retrovisores rebatíveis eletricamente, ajuste elétrico dos retrovisores, retrovisão interno fotocrômico, banco traseiro bipartido e rebatível, luz no porta-luvas, luz de teto traseiro, comando interno da tampa de abastecimento, chave presencial, acionamento remoto do motor, alça de segurança no teto, rádio, conexão Bluetooth, volante multifuncional, conta-giros, indicador de temperatura externa, carregador de celular por indução, comandos ao veículo através de aplicativo, conexão USB, GPS, computador de bordo, espelhamento da tela do celular, roteador Wi-Fi, informações do veículo através do aplicativo, central multimídia com tela de 11 polegadas e painel configurável de 8 polegadas. Principais itens de série E da Fiat Titano versão Ranch 2025 são bancos em couro com ajuste elétrico, barra de proteção do vidro traseiro, barra de teto em cinza, câmera de 360 graus off-road, capota marítima, estribos laterais em cinza, Keyless, LED DRL, maçanetas e retrovisores cromados, retrovisor externo com desembaçador, Santo Antônio cromado com detalhes em preto e cinza, sensor de chuva, sensor de estacionamento dianteiro, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função um toque motorista, seis airbags laterais, cortina e frontal, alarme antifurto perimétrico, alça de segurança 7, alerta de cinto de segurança motorista e passageiro dianteiro, quatro alto-falantes, dois tweeter e antena, apoio de braço dianteiro e traseiro, apoio de cabeça com regulagem de altura para todos os ocupantes, ar-condicionado ou digital de duas zonas, assoalho em carpete, bancos traseiros modulares, bloqueio do diferencial, backlight, câmera de ré, central multimídia com tela de 10 polegadas, touchscreen, conectividade Apple CarPlay, Android Auto, comando de voz, Bluetooth, MP3, rádio AM e FM, cintos de segurança dianteiros, retratas de três pontos com regulagem de altura, computador de bordo TFT colorido de 4,2 polegadas, conta giros, cruiser control, desembaçador do vidro traseiro, dois tweeters, controle eletrônico de estabilidade, espelho no parasol lado do passageiro, faróis de neblina com detalhes cromados, freios ABS com EBD, ganchos para amarração de carga na caçamba, indicador de troca de marcha, Hill Holder Control, Hill Dissect Control, Odômetro Digital, iluminação no porta-luvas, ISOFIX, luz de iluminação da caçamba, para choque traseiros com detalhes cromados, porta-copos dianteiros e traseiros, porta-garrafas no console central, porta-objetos embaixo dos bancos traseiros, porta-luvas refrigerados, porta-óculos, protetor de caçamba, retrovisor externo com comandos elétricos, saída de ar dos bancos traseiros, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, controle de tração, tomada de 12V no console central e na caçamba, controle de trailer, vidros verdes, volante com regulagem de altura e profundidade, volante multifuncional com revestimento em couro, duas entradas USB frontais e uma traseira, e três encostos de cabeça no banco traseiro. A Chevrolet S10 2025 versão Z71 sai a partir de R$ 281.900,00. Já a versão LTZ sai a partir de R$ 292.800,00. A versão High Country sai a partir de R$ 302.900,00. A Fiat Titanum 2025 versão Endurance manual sai a partir de R$ 219.990,00. Já a versão Vulcano automática sai a partir de R$ 239.990,00. A versão Range automática sai a partir de R$ 259.990,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre a Chevrolet S10 2025 e a Fiat Titanum 2025. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve aí embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!